Hum, do jeitinho que eu gosto. Como a gente é em dois e só tem uma, eu fico com esse ladinho aqui do morango e tu fico com o lado do chocolate. Aham, não quero saber não, tu não me dá todo o ferrão barraco bem aqui, viu? Era só que me faltava, não tá achando que tá muito folgado não, é bicho réu, que tu atuou. Ó, não faz isso não, achava no lixo. Barata. Nossa, vovô, que saudade, benção. Oba, meu cintagano, meu Deus te desejo. Eu vou já mais trepar naquele pé de goiaba, que eu tô vindo um monte daqui já. Cuidado para o caíba para baixo, viu? Que o hospital fica lá na cidade, viu? Bom dia, vovô, como é que tá as coisas por aqui, hein? Ajudar a passeada. Oba, cabra, tá grande, tá cheio da namorada, não quer saber mais dos reinos, não veio mais visitar aqui, viu? E o cara dá benção mesmo, acho que esqueceu. Nossa, vovô, desculpa, benção. Deus te abençoe, cara, tu te orienta, crescendo, esquecendo das coisas, viu? Desconjuro. O Codizinho está descontrolado, alguém segura ele. Que que é mais isso aí, quer? Barata. Isso aqui é meu, que o papai que achou naquela grota rebelia. Eu tô falando sério, tu para, filho. Ai, adotado. Ah, mas será o Benidito, rapaz, que mora a idade achando aqui, hein? Vou voltar aqui de boa, ele rebolou a mochilimia, chega tardinho. Ah, tô te direto, eu vi um espírito ruim, senão eu te condeno, vem aqui. Pai, eu tenho que curar mal disso. Nada, menino. Desconjuro, velho. Isso aqui eu turei só nos traçalho ao cara de um hino, porque Deus vai poderoso, meu filho. Hum, tá pra René Fri, isso sim. Ah, o que é que esses infames já fazem do chão, hein, papai? Nada, até aí, B-U-A. Tchau, vovô, mata ele. Ah, se fosse do meu tempo, papai, já tinha que arrancar os bestos dele pra mãozada, viu, moral. Oi, aí, oi, papai. Ah, pera aí, da besta ferrada, vira aí duas vezes, viu? Eu tava de brinques. Ah, que diabo que tu viu, menino? Eu queria a gogou pra me brincar, não tem nada. Desde que você é essa besteira, meu filho. Pega esse pau aqui, pega, pra tu brincar. Ei, maimá, só tu é doido. Valeu, vovô. Ah, tá dando a convulsão, é peça ruim. Eu queria um brinqueiro pra me brincar. Não se aplume, não. Pega esse pau ré pra tu brincar. Eu não quero isso aí, não. Eu quero um prestígio, um carrinho do Hot Wheels, uma conta gemada do Free Fire com calça angelical. Ah, vai só na baixa, olha, já tá gado com o parrinho, de moral, viu? Ei, vovó, o Cuscuz mohou do nada, olha. Como assim, menino? Me explica esse negócio direito. Eu não sei, vovó, só sei que mohou. Estou com uma leve impressão de que alguém deixou o Cuscuz cair na água da Cuscuzera. Ah, não tinha um buraco e foi isso aí, não, vovó. Já desfernaçando aqui, hein? Vamos ver se isso aí for verdade. Vou já te girar duas vezes, moral. Só faltou o senhor chegar, já com o meu esconderijo, é suci. Ô, menino infame da moda pôrinho, nem te esquecer o diabo daquele Cuscuz, eu desconjuro. Maria Chatonilda rasgando a flor de cilindro no aniversário dela. Cilindro, é? Ciliro. Ai, Ciliro, qual episódio que o Ciliro se dá bem com Maria Chatonilda? Glú, Glú, como está Ciliro hoje em dia? Para de ser gado. Ciliro do carrossel antes e depois com musga zona massa no fundo. Mas eu, hein? Moço, vou querer 20 bombons de hostalã, 5 ralços, 3 nusita, 2 jujubas, 1 petiço de carne seca e um bombom de café, 1 real. Ô, meu anjo, isso tudo para 1 real. Com 1 real você não leva nem o plástico do bombom, mas o bombom se ele está para você, tá? Como a gente é uma titia boa, a titia sabe organizar as coisinhas. Hoje as coisas estão tudo caras, você vai ter que se acostumar. Hoje o dia o real não dá mais para nada. Bombom de 1 real saindo. Volte sempre, meu lindo. Obrigado, tia. Nossa. A montagem é essa, hein, menino? Nada não, tá? Só agitando as pilas aqui, vovô. Eita, pila ré ruim. A caixão do médico é bagulhado no meu cantor, hein? Só se já vai e solta. Ah, não. Você nunca me dá o carro do Ratwills. Ah, fala baixo, espírito. Não te estraçou nessa pasta aqui, viu? Já me ralo eu, meu filho. Pega esse cair ré aqui de marmito, meu vibrador. Ah, que pintura, maldíssua. Nada, menino. Ah, jura, viu? Esta aqui durei só no estraçalhar o carro de mãe porque Deus é poderoso, viu, meu filho? Ei, ei, papai. Quer que tu tenha esse espírito ruim? Nada, em A, T, U, A. Passou a manhã tarde de eu virando beijo, viu? Mentira, eu tava aqui na minha paz. Ah, então desse jeito eu aprendi esse pedaço ruim agora, faturado. Aham, eu tava de brinco. Passou, vai passar por aqui, patrulho, vem quando te bagaça esse pau aqui. Besta fera. Chubirau da... Não, não, não. Tu ratarou a bicicleta, não tá barata. Sai daí, sai. Zou de ferro, não sai daí, hein, botexeliz. Olha, o senhor tá vindo que aí que tá começando, né? Tô aqui na maior pazinha de chamar o senhor de barata. Sai da minha bicicleta. Pô, tô. Ah, oi, fome, pra inventar nome feio, viu? Chama teu irmão pelo nome, besta fera. Conjuro, viu? Quem dizia que besta fera não me feitou bem, né? Ah, besta fera é mesmo que cê tá seguro não, viu? Peça, ruim. A gente tá aí, sai por mim. Jamais, o senhor é menos depressivo. Ah, demora ainda, tô com o senhor marracalando. Vai me paga ali agora, infame. Eu tava de brinco. Hum, refugi. Quanto é o nível? Nível 50, indo pro 51. 50? Grande merda. Tu não tem três bostinhas. Eu fiquei sabendo que quando a gente junta essa carrada de bostinhas, a gente cria um fi. Deixa eu burar. Ver de quando, bicho ré. Isso é mentira. Eu quero é ver. Quando tu juntar um, isso vai dar sem um fi mesmo. Tu respeita meu povo, viu? Que esse povo que tá fazendo mais que conta gemada. Seu porra, eu me tenho um desnutrido de sucinho. Bora pro x1 pra tu ver. Vamos embora o x1 no pom, bicho ré. Não, gente. Só te vai ver que só o hack aqui pode te bagaçar. Usando hack no pom. Tchau, lua, bicho ré. Tu é doido? Eu perdi foi o episódio de ontem. Não posso perder, não. Hum, mas também basta. Eu não tô se jogando aqui, não, hein, filhinho? Hum, o que é que tem, né? Você me deixa assistir na televisão. Hum, na minha televisão mesmo, não. Acho que tinha essa bacana lá no terreno, caminha? Eu boto aí outro, isso sim. Hum, eu boto aí, mano. 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 É a música do Cileiro. Glú, Glú, qual é a letra daquela música do Cileiro? Pela aí, por isso eu venho aqui cantar. Essa aí é do tio Biraudalda, pô, do Cileiro. Ah, tem razão. Música do tio Biraudalda com letra. Glú, como está Cileiro hoje em dia? Continua, bulgado? Misericórdia. Eu acho que é Jean Paulo o poêsta dele. Ah, vou pesquisar. Jean Paulo. Pelo menos tá rico. Tenso. Ah, lagartixa assassina. Ah, 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 aquele bonequinho é real, hein? Ah, a decisão imundíce. Ah, ah, o que foi? Tô aqui na maior paz. Ah, tô aqui no Tureiro. Ah, meu menino. Tureiro não é só pra pegar fogo, viu? Ah, está aqui em Tureiro e Sal, levou um pra caixa perto que Deus é poderoso, viu, meu filho? Que foi quebrou essa viola aí, hein? Ah, eu vou me perguntar qual foi o doido de fama que quebrou isso aqui, viu? Nem bote com o Pimic, nem viola eu toco, viu? Eu só sei uma coisa que pode desvendar tudo. Que não foi eu. Ah, bora, Gilisa. Fala logo. Vou terminar de arregaçar aí na cabeça de um, viu? Isso aí é fele mesmo, pulinando o dia todinho. Pô, se eu já tinha arregaçado a Mangueira Zona no coro de cada um. É mesmo, né, papai? Mangueira Zona. Onde é que eu encontro ela, hein? Olha a despensa, tem uma Mangueira Zona que desvazia a fossa, hein? Chega é grossa. Pode ser daí que é boa, papai, pra estraçalhar lá voeiro, viu? Não se afirma não, papai. Na hora que eu achar. Eita, Mangueira Zona do... Já veio isso, menino. Que foi, mano? Tô treinando aqui pro Day 5 Brasil. Pode parar que eu já fez coro bem, que o talão da última vez fez duzentos quantos caros de tu, safado. Tu pagou uma coisa aqui, paga. Se pagasse também num real, tava de bom tamanho. Mas nem sequência tava fulada, tu não dá, safado. Terminou? Moleque safado, e vai botar um currículo nessas lojas aí e fica o dia inteiro virando bicho. Mãe, menos, né? Eu faço isso pra internet. Ô, vantagem. Caminha, ralata, as currículas, tá pôs de gudas na pia ali, vai! Esculhambar, sai essa daí, hein, menino? Tô só gravando uma trela aqui do Tik Tok. Sabe do Tecutec, meu xixi? Já que eu sabe mesmo capinar o lado, viu? O terreiro já tá cheio de merda de galinha. Caminha, ralhe pra aquele diabo ali, vai! Jamais! J-A-I-S-U, eu prefiro fazer isso aqui que dá dinheiro. Tem que cruzar essa besteira, meu xixi, dá um dia com o diabo desse que dá dinheiro. Sabe que dá dinheiro também? Capinar uma ruma de mata e eu sei que eu ia sentar por hora. Tá arrependido! E quantas horas é? Duas horas. Tá arrependido no nome de Jesus, isso aí. Eu prefiro ter uma tecuteca bem aqui. E se um dia eu te ver, bota a chanta pra subir, bota a chanta pra descer. E tu não bota a música de gente, diabo, desse rádio aí, hein? Ô, xixi, por que não, uvo? Essa é o tipo de música que a adolescente tem que escutar, né? Você quer que eu bota o quê? A Mabe Batista? Ah, meu xixi, tu toma juízo. A gente vai escutar o diabo dessas músicas na baixa da égua. No meu rádio não, viu? Eita, vovô, o senhor não entende, né? Nossa geração vai salvar o mundo. Ô, lacração perdida, eu sei que vocês estão mal acostumados. Se fosse do meu tempo, papai ratinho lascado um pau na minha cabeça. Eu ia cair mole no chão, viu?